Oi meus amores, sois das com todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, por comigo também tá tudo ótimo, graças a Deus Meus amores, hoje vou aqui apresentar um vídeo pra vocês, ou quero dizer, o vídeo que vocês vão ver hoje É um vídeo que eu gravei em 2021 e não tive tempo pra postar, né? Porque é um vídeo que demorava muito pra editar, mas hoje eu vou mostrar este vídeo pra vocês E tem algumas fotos também nesse ano, como a festa da cidade de Luanda, a comemoração da cidade de Luanda, do aniversário E tem também algumas doações que nós temos feito, né? Doações não, né? Mas como é que eu posso dizer? Alguns doces que nós temos distribuído nas crianças, né? Aqui em Angola Então, o presente de Ano Novo que os meninos ganharam das inscritas do meu canal Então, eu não postei isso tudo porque tava dando uma confusão para editar Então, hoje eu como decidi postar os vídeos, tentar postar vídeos todos os dias Então, achei este, então eu editei e vou mostrar pra vocês, pelo que gostem Olha aqui, não é só o vídeo deste ano, eu tô de saída Por isso que vocês estão ali, viu, com a minha máscara na mão Não é só o vídeo deste ano, mas vão ver também do ano passado E tudo que eu não postei pra vocês O ano passado foi um ano muito corrido Que até se vocês notaram, eu não postei o vídeo da transição de ano Então, foi assim, né? Porque eu tava muito ocupada mesmo Houve muitas atividades, por isso que eu não pude gravar E quando eu tô em fazer esse tipo de doações, né? Nós não gostamos de gravar Então, eu prefiro deixar assim nas mãos de Deus e não gravar pra mostrar Mas o que eu fiz, os doces que nós fomos distribuídos nas crianças Eu mostrei pra vocês Espero que gostem, deixe seu like Ative o botão de notificação Se ainda não ativaste o teu Inscreva-se no canal se não és inscrito Se você gostou realmente do conteúdo Então é isso, Deus abençoe a todos Então, meus amores, vamos a uma breve história da nossa cidade de Luanda A cidade de Luanda foi fundada em 25 de janeiro de 1576 Pelo fidalgo explorador português, Paulo Dias de Novaes Eu vos contei essa pequena história, por quê? Porque este vídeo que vocês estão a ver É a comemoração dos 446 anos da nossa cidade de Luanda Então, nós tivemos de passagem, eu e o esposo Decidimos parar, mostrar pra vocês Como é que está sendo esta comemoração E quantos anos tem a cidade de Luanda também E mostrar um pouco desta comemoração Conforme vocês estão a ver Eles fizeram num largo público Para que todo mundo possa estar lá Participar deste aniversário da cidade de Luanda E também achei importante mostrar pra vocês Os nossos panos tradicionais Os tecidos tradicionais daqui de Angola E são estes panos lindos Que vocês estão a ver aqui Este tecido é tipicamente da África e Angola Então, estes tecidos representam o continente africano Já no dia 24 de 2021 ainda Os meus filhos receberam muito presente Vindo de algumas inscritas aqui do canal Eu não postei, conforme eu disse no princípio Que estava muito ocupada Esses presentes vieram do Brasil e da Bérgica Quer dizer, veio um valor montante E eu fiz as compras, né? Que era presente deles Não tinha porquê embarcar o dinheiro Então, está aqui Esse foi o presente dos meninos Deus abençoe Eles muitos se alegraram E mesmo assim Ainda nós levamos também alguns presentes Que eu aqui não mostrei Para as crianças carentes, né? Vamos fazer algumas doações também De presentes, de bonecos Doces para algumas crianças carentes E eu anotei aqui todos os doces Até mostrei este vídeo Vocês vão ver agora E o vídeo é este Então, eu ficava o tempo todo A embalar esses doces Fazendo um miniquite Sabe como é que falam? É isso Um miniquite de doces Para levar as crianças E olha Foi maravilhoso Foi uma alegria Contagiante Que esses meninos passaram para nós E eu fiquei muito feliz E eu fiquei muito feliz Peço sempre que Deus me ajude Me dá força para fazer esta parte Porque é com muito amor que eu faço E para isso eu tenho que ter saúde Porque é muito distante do meu bairro Onde eu moro E requer às vezes ter um carro Um transporte próprio Mas nós alugamos E às vezes tem sido difícil Para alugar o carro E ir até esta zona Mas olhem a Deus por nós Que a parte que Deus nos deu para fazer Está sendo feita em nome de Jesus Graças a Deus E nós fazemos com amor É isso Qualquer dia Eu mostro aqui para vocês Como é que as crianças Têm se alegrado bastante Quando chegam esses dias Nós não fazemos Não fazemos constantemente Mas quando Deus der Para fazer Preparar Nós fazemos Então É isso A sacaram assim Bolacha Uns quatro Umas quatro balas Um sambapito É isso E um sumo Conforme vocês estão a ver A minha irmã deitada aí no chão Ela está cansada E no mês de dezembro No dia 22 O meu sobrinho também Tinha feito 12 anos E cantamos aqui O parabénsinho dele Com estes bolinhos Que estão a ver ali Que Deus preparou para ele Então Cantamos aqui O parabéns Comemoramos o aniversário dele Olha lá Esse dezembro Jesus O dezembro passado Foi um dezembro muito cansativo Por isso que eu também Estava com muita Como é que eu fui muito cansada Para poder editar este vídeo Olha que eu estou a editar Estou a fazer vários cortes Porque Eu só filmava mesmo E Em cima do cansaço Depois dezembro É um ano É um mês Que fica música do vizinho Música daí Música da rua Olha aí Angola não é diferente E ficou muito complicado Para editar este vídeo Mas hoje eu pensei Eu falei Não Deixa eu voltar Oi Essa moneta pequena Todo mundo aqui A espera para orar A espera do chefe Moisés E o aniversário é antigo Ele não fez anos hoje Ele fez anos no dia 22 Mas hoje é o tempo que nós temos em casa Para comemorar o aniversário dele Que é o dia 24 Sexta-feira Está entendido? Paz Deus todos Amém Jesus já teve 200 anos Estava no meio dos Dos doutores Dos doutores da lei Ele já tinha com ele Acerca da Torá Da lei de Moisés E ele era um homem muito sábio Jesus era um verdadeiro Primeiro verdadeiro homem Aquele que Deus viveu Para reunir o povo Novo nome santo do Senhor E tal Graças a Deus Está tudo preparadinho Agora Nós Mãe Júlia Zé Vamos orar Vamos apresentar comigo Vamos apresentar o aniversário Para que tudo A mão de Deus Esteja sobre nós Na minha casa A hora de cantar Os parabéns Todo mundo Entra em pânico Não sabemos cantar Quer dizer O pouco sabemos Mas até o final Então Fica aí Fica aí Quem canta Quem começa Mas é isso Eu vou colocar aqui Uma musiquinha Para aquilo Passar no barulho Que sabe Que sabe Terminamos aqui de cantar o aniversário do menino Léo Estou a sair mesmo Fazer mais outras comprinhas Porque aqueles que eu fiz não chegou Olha lá, sobrou um monte de bolacha São 100 pacotes de bolacha Eu só tinha feito 27 O samba pito sobrou só esses Esses pouquinhos Então fui comprar mais uma embalagem E aqui é bem cara Mais uma embalagem dessa E mais outro samba pito Diferente Ainda até nem terminei Fui comprar mais esses Esses aqui E também fui comprar mais 27 pacotes de sumo Então Ai Mãe, me perdoa, né? Tô quase, tô cansada Acho que você tá mais doendo Mas não pode ser de adeus, né? Tá aqui Meus amores Hoje estou aqui Conforme vocês estão a ver Nem consegui ainda tratar do meu cabelo Já é final de semana Tô aqui a fazer esses Esse brindezinho, né? Essas embalazinhas Aqui tem um pacote de sumo Tem um sambapito E tem alguns Reboçados Que eu vou mostrar melhor pra vocês Esses aqui Tô a gravar de noite Por isso é que a imagem tá assim Ó E Eu vou levar isso pra igreja Por 36 Para dar as crianças no domingo É um pequeno lanche, né? Que Deus preparou pra eles E eu tô aqui a fazer Olha Este lanche É um patrocínio Né? Deus prepara a partir das irmãs no Brasil Elas mandam para As irmãs já viram cá em Angola, né? Já viram como é que o povo de lá é muito necessitado Então eles mandam pra fazer um brinde Para as crianças Tô a falar muito baixo E então Ela ia virar aqui, né? Já faziam isso Mas quando foram tudo parou Então eles Então eles fez sentir E deram Mandaram mais Os valores para Essas crianças Tô aqui a empacotar Eu tô a fazer como? Tô a fazer o seguinte Coloco Um pacotinho de sumo Coloco Um pacotinho de bolacha Que já vem embalada Coloco Quatro balas Nós chamamos isso Reboçado Desses E coloco Um Samba pito Então Se formam essa embalagem Já fiz tantos Tem esses aqui Tem essas embalagens E tem Aqui ainda tem Bastante bolacha E ainda aqui também No No baú Nessas caixas Tem bastante Que eu já Embrulhei Que eu já Embalei E domingo Se Deus quiser Eu vou pra lá Fazer Esta distribuição Vou tentar gravar Pra vocês Aqui ainda Estou a fazer Né? E é isso Terminei de embalar Graças a Deus Uns foram Sem sumo Mas coloquei lá Dois pacotes De bolacha É? Eu acho que deu Espera Falei 54 Saquinhos Aqui que estão Todos eles 54 saquinhos Mais Um Dois Três Quatro Cinco Eu acho que deu Em 60 60 sacos Porque eu coloquei Mais este Se não tem sumo Coloquei bolachas A mais Lá E Assim está A nossa caixinha Dos doces E ainda restou Né? Ainda sobrou Aqui Muita bolacha Que também Vou levar Não está Descartada Essas também Vou levar Para os adultos Louvado Seja Deus Então Meis amores Esse foi o vídeo Que eu quis mostrar Para vocês O que vocês acharam Deus abençoe Tchau Obrigado.